Muito bem amigos da Web Interativa, estamos aqui na festa de maio 2016 Esse ano a festa conta com a grande novidade, tenda eletrônica com o DJ Ivan Pancada Muito boa noite DJ, como é que a expectativa para tocar nesta noite, primeira noite da festa de maio? Boa noite aí, então, minha expectativa é de resultados melhores A galera aqui está começando a se interagir mais com a cena eletrônica Ainda está encatilhando, mas a gente está lutando para transformar a cena Mais agradável que é o público, preparei um repertório bem agradável, espero que o público aceite E no final também, como o público só não gosta de música eletrônica Vou fazer um set especial de funk também, mas um funk light também, para diferenciar também Você hoje se mostrou bastante emocionado nas redes sociais, por estar tocando na cidade Tem um gostinho a mais estar tocando na sua cidade em uma festa como essa? Tem sim, como você sabe, eu comecei a ser DJ em 2009 Parei um tempo, depois eu fui estudar em São Paulo Estudei lá, tive a oportunidade de conhecer vários DJs Muitos me abraçaram, me apoiaram bastante Trabalhava na escola de DJ lá, consegui fazer um curso e me formar, especializar mais Então você vem aqui já com uma expectativa bem maior, para estar mostrando o seu trabalho E como você disse, como a cidade ainda não é tão aderente ao eletrônico Você vem também, dá para ver sua agenda, também vai ter o The Music, que é uma ressaca Deve de ser um aumento, você acha que o DJ cada vez mais está crescendo na nossa região? Com certeza, e esse é o intuito Inclusive, a gente já organizou aqui o Polo Festival em janeiro Que foi com esse o intuito A partir desse evento, sempre fazer propagar na região a cena eletrônica Cada vez mais, essa é a minha vontade Ver a música eletrônica dominar E só vem crescendo, você está vendo aí É no Brasil inteiro Está crescendo, cada vez mais está crescendo Estava apagado um tempo, levou um tempo apagado Mas graças a Deus agora está voltando bastante Com força total Muito obrigado, esse foi o DJ Ivan Pancada Que daqui a pouco está agitando a galera aqui na Fecha de Maio 2016